Fala galera, eu vou seguir aí o conselho que colocaram aí pra eu colocar partículas de isopor e tudo mais. Como eu não tenho, vou colocar papel mesmo, mas se eu soprar, vai voar igual, né? Então isso aqui vai servir como barreira, né? Como, na verdade, uma prova. E vou usar também uma caneta Bic, como umzona, né? Não tem nenhum fio, nada preso na tampa, nada preso na caneta. Não tem nenhuma linha no chão passando, onde alguém vai puxar ou coisa assim, tá certo? Vou usar isso aqui de apoio, que é uma tampinha de desodorante também, de plástico, né? Transparente. E ainda por cima vou usar essa barreira aqui, que vai ser a prova de sopro, né? Se eu soprar, não vai pegar nunca no papel. Outra coisa que me falaram era que eu coloquei a caneta 70% fora, não sei o que. Então eu vou colocar exatamente no meio, assim, exatamente no meio. Vou cobrir tudo com esse refratário, com esse pirex, né? E, ó, nada tem como tocar lá. Se eu soprar, o papel me acusa, beleza? Então, ó, é concentração aqui, as crianças gritando lá dentro. Então eu espero que eu consiga focar. Tudo que eu tenho que fazer é imaginar que eu sou parte da caneta, né? Imaginar que eu sou a caneta e que eu consigo fazer o movimento que eu quero e ela repetir o movimento lá dentro, né? Então na minha mente eu vou imaginando um movimento sutil. Acho que já deu pra ver, né? Olha lá. E aí? Sem soprar, sem mexer papel. Tinha até um em cima, nada aqui dentro, caneta, tampinha. E agora? Estão satisfeitos? Valeu!